Fala meu povo, João Pimenta na voz aqui diretamente da Pimenta Caverna Caverna do Pimenta, pra dizer vídeo novo de stand-up Já deixa seu like aí, já curte, já compartilha Tô testando um vídeozinho curto, tô testando um vídeozinho longo E vamos que vamos daquele jeito Comenta aqui qual a cidade que você quer ver meu show Que já tá dando pra contratar aí através da casa de artista, viu? Só ir no meu Instagram E você vai achar lá tudo, a agenda, a ingresso Como é que você chama meu show aí pra sua cidade E vamos que vamos, o Pimenta Aversa é real Bom vídeo pra geral, tamo juntos daquele jeito Acho que não tem nem piada nessa história Mas só pra vocês ficarem com raiva junto comigo Essa semana, né, eu fui lanchar ali no Travessa daqui E é fofoca, porque depois que a situação aconteceu Eu achei que não tinha ninguém lá no local que me conhecia E o povo tudo perguntando o que veio que deu aquele evento Vou contar aqui pra vocês Eu fui lanchar no Travessa daqui no Santo Antônio do Carmo Comer um cachorro quente Aí uma mulher passou na minha frente A mulher passou na minha frente Eu falei Poxa senhora, a senhora passou na minha frente Ela não respondeu nada Aí eu ataquei no privilégio Eu falei assim mesmo Vou ser branco, é foda A mulher espumou, irmão Como eu nunca vi na minha vida Abaixou a minha máscara e falou assim O que é que minha cor tem a ver com isso? Eu falei Pô, minha senhora Aí eu vou ter que botar aqui meu relógio Pra 500 anos no passado Pra chegar até aqui esse dia E a gente começar a discutir como duas pessoas civilizadas Porque eu tô falando normal com você Você tá utilizando o tom de Raul Gil Quando chamava Robson Monteiro Gritando pra caralho comigo Aí ela Ah, você é muito do mal educado Eu falei Eu? Se eu sou mal educado Imagine a senhora Ela Ah, porque eu tô aqui Desde 5 e meia Debaixo do sol quente Pra poder pegar Eu olhando assim Tudo coberto E eu sem entender E de verdade mesmo Eu falei isso pra ela Depois eu fiquei pensando Poxa, ficou parecendo Uma cena de uma esquete Ficou parecendo um texto plantado Uma cena de um filme Eu falei Poxa, é porque vocês estão brancos Vocês não gostam de ter o privilégio questionado, né? Aí ela começou a espumar, velho A falar que não queria a maionese E o povo em volta Tá dando risada Aí depois ela foi Pegou a caixinha dela Pra ir embora Apontou o dedo pra minha cara Falou Você é otário E as pessoas dando risada Aí quando ela foi embora Eu falei assim Você vai embora E não aconteceu nada aqui Você comprou o seu cachorro quente O que você mereceu E aí na fila Um coroa virou pra mim E falou assim Você é otário mesmo E aí E aí E aí Obrigado.